E aí galerinha do Blag Geek TV, eu sou o Pan Salouca, estou de volta com o Viking Squad, mais um gameplay agora para todos vocês. Viking Squad é um joguinho meio rústico, é um joguinho meio que de aventura, ele lembra um pouco as mecânicas que existem em Cadillac e Dinossauro, mas como o próprio nome diz, é sobre Vikings e eu gostei muito desse jogo, comecei o gameplay dele e no caso vamos estar dando início a esse jogo que eu achei muito interessante, ele é um jogo que não tem praticamente muita história, mas eu acredito que vocês vão gostar muito, então vamos dar início aqui, eu tenho aqui já um personagem no level 22, que é uma mulher, já com alguns equipamentos, mas nós temos outros personagens para escolher, e eu achei muito interessante como esses personagens são upados, os seus itens, como um machado aqui, ou a espada dele, ou a faquinha deste aqui, que ele utiliza também o arco e flecha, e aqui, como eu vou estar iniciando o jogo para mostrar para vocês, eu vou estar escolhendo qualquer outro personagem, para a gente estar iniciando a viagem. aqui é o estágio 1, repare que ele acaba de chegar na terra, a primeira coisa que ele faz é igual um viking mesmo, ele grita, olha, é um joguinho 2D, com 4 pistas, ou seja, olha, o que é 4 pistas pessoal, é por onde ele vai se locomover, tá vendo, eu não tenho como me locomover 100% na estradinha aqui, né, então você tem a opção de se mover por pistas, e aqui, ó, já começa o tutorial explicando o que você deve fazer para ele dar o dash, né, o correr, dar dois toques para frente, eles, eles põem o escudo, ou seja, como se fosse uma espécie de defesa, e ao mesmo tempo ele corre, né, e olha, pessoal, é um jogo meio que, eu não sei se a palavra certa é essa, ou se a palavra vai estar errada, né, cartunesco, né, tem esse lado meio que cartum, né, e é um joguinho que, olha, os boys daqui não são fáceis, tá, os boys desse jogo não são fáceis, são muito difíceis, para eu poder chegar no level 22 com aquele outro personagem foi um custo terrível, eu morri tantas vezes que eu próprio me matava, tá, aqui para bater é o quadrado, e é o comando básico, né, do Playstation 4, ou de qualquer outro jogo nesse gênero, né, normalmente você bate com o quadrado, se for no Xbox One você bate com o X, e pula com o A, aqui, nós vamos estar entrando nessa portinha, e como vocês podem ver aqui, ó, quatro pistas, né, como eu estava falando, então eu posso mover em linha reta aqui, mas quando eu sair desta pista, eu vou para as outras três, bom, aqui ele está me dizendo o que fazer aqui, apertar quadrado, quadrado duas vezes, ou quadrado e triângulo para montar um combo, bom, aqui eu tenho a opção de apertar R2, que eu estou levando o barril, posso tacar ele apertando o quadrado, ou simplesmente pressionar R2 e soltar, ó, se eu jogar aqui, ó, ele não explode o barril, só se ele colidir com o outro, essas moedinhas aqui, pessoal, ela vai ser utilizada lá na frente, para poder comprar equipamentos, ó, tá vendo, aqui eu posso pegar isso aqui, e tacar em personagens, que são inimigos, aqui nesse caso, ele pede para você levar um, ou outro, ó, 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 olha, a trama do jogo, você passa, você passa praticamente todo que ele, correndo atrás desse diabinho, né, quanto mais você tenta alcançá-lo, menos você consegue, né, e aqui, ó, começa o nosso jogo, olha, nós recebemos esse jogo aqui, para Playstation 4, mas eu não estou certo, se ele tem para Xbox One, eu acredito que sim, né, se você se sentiu interessado no jogo, você pode simplesmente, procurá-lo, para o seu console, joguinho bem simples, 2D, não é um jogo com muitas pretensões, né, é, com muitas pretensões gráficas, mas ele entretém de uma forma, que eu gostei tanto, que eu, falei assim, eu tenho que fazer esse vídeo, para o nosso canal, é simplesmente, um jogo, muito bom, eu vou deixar a crítica do jogo, na descrição, do vídeo, tá, porque eu já fiz a crítica dele, inclusive, falei muito bem, desse jogo, ele não tem uma história, de início, meio e fim, né, vocês já viram aí, que o jogo, já se iniciou, sem, sem a gente saber, do que que se passa, mas, é aquela mesma história, clichê, em qualquer outro canto, né, o bem contra o mal, não tem para onde correr, aqui o jogo, está explicando, de apertar o triângulo, existe uma barra, ali azul, abaixo do life, e quando você pressiona, o triângulo, ele dá uma espécie, de especial, e aí, 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 olha aqui, ó, nós temos quatro pedrinhas, né, não tem como, bater nesse, diabinho, aqui, olha, ele roubou, as pedras, e, e uma das nossas funções, no jogo, né, é resgatá-las, como eu disse, eu já tenho um personagem, no level 22, vocês viram ali, na tela de seleção, de personagens, e, consequentemente, eu já sei um pouco, do que acontece, na história, ali, disse para apertar, L2, que é defender, esse R1, esse L1, é um especial, que ele tem, nós já gastamos, agora, vamos penar, para conseguir novamente, olha, o trabalho, de arte final, do jogo, é muito bom, nessa, esse desenho, nessa ilustração, é muito bom, né, aquela coisa, bem, HQ mesmo, aqui, vamos apertar, o R2, para levar, para o nosso barco, um saquinho, de ouro, e, aqui, eu acredito, que vamos passar, da primeira fase, ao menos, da primeira parte, da primeira fase, bom, esse aqui, é o chefe dele, pelo visto, né, nossa função, era levar, esse ouro, esse diamante, diamante não, é um rubi, na verdade, bom, aparentemente, ele ficou bem feliz, mas mudou, a feição dele, né, então, nós recuperamos, aí, 16 moedinhas, e, agora, aqui, ó, é o vilarejo dele, nós temos, a opção, de comprar, algumas, coisinhas, aqui, com algo, que nós, não temos, são, uns, ovinhos, uma espécie, de ovinhos, né, que nós, o nosso, o estoque, está zerado, ali em cima, né, então, não poderemos, comprar, nada disso, aqui, é o nosso, equipamento, ainda não, habilitou, nenhum, novo, para poder, comprar, e, aqui, é, para você, treinar, ficar mais, forte, né, ó, porrada, estanca, aqui, ó, como se fosse, aquele saco, de, para você, poder socar, né, que tem, nas academias, repara, ali, que eu, ganhei, tô ganhando, um combo, o combo, só aumenta, bom, ao menos, conseguimos, mais algumas moedinhas, né, essas moedinhas, eu acho que, tava em 16, já estamos em 30, bom, vou parar por aqui, e vamos ver o que, que a gente pode, comprar com essas moedas, olha, um capacete, que nós já temos, ainda não habilitou, nenhum novo, aqui, nesse rapaz, aqui, musculoso, levantando, um, uma espécie de, de, tronco de madeira, né, eu acredito, que seja, para aumentar, nossos status, exatamente isso, aqui, nós temos, dois cálices, disponíveis, e cada coisa, que requer um, vamos colocar aqui, em aumentar, ataque da mage, né, temos ataque da mage, né, o ataque da mage, e o efeito, das runas, e aumentar, o hit point, né, vou colocar aqui, de aumentar o ataque, porque minha intenção, é justamente, dar mais dano, no nosso, inimigo, e aqui, ele te dá, a dica, de que foi desbloqueado, um novo ataque, né, que você deve correr, né, dar o sprint, e apertar, o quadrado, então, você vai dar, dois toques, para frente, para ele dar o sprint, e logo em seguida, apertar o quadrado, bom, upamos duas vezes, aqui, o ataque da mage, aqui, nesse senhor, aqui, ele te mostra, alguns itens, se não dá, para comprá-los, né, e sim, só depois, aumentar, a porcentagem deles, então, não é o que, queremos aqui, agora, agora, vamos ver, o que dá, para fazer aqui, com, esse curandeiro, aqui, bom, nós temos, 32 moedas, o primeiro item, aqui, está dizendo, que é para coletar, quatro, né, para você, aumentar, né, para aumentar, o seu ataque, com o L1, né, que é aquele especial, que soltamos, né, então, o que a gente, vai estar fazendo, aí, agora, ah, não, na verdade, ele está dizendo, que, para você soltar, aquele especial, você gasta, esse, essas moedinhas, né, também, bom, nós temos a opção, também, de comprar life, não vou comprar agora, vou, me desfazer, aqui, dessas 15 moedas, né, para aumentar, o valor, da carga, do especial, e aí, com isso, nós vamos sair, da nossa vila, né, e para o próximo estágio, que, como eu disse, é um jogo, maravilhoso, no caso, Vikings Squad, gostei muito, aqui, o mapa, ele segue, conforme, o que lembra, muito, é, o que havia, em Super Mario, né, lá do Super Nintendo, né, é um pouco parecido, meio rústico, maior, né, mais, maximizado, mas, ainda assim, é, lembra um pouco, o mapa, né, ele tem diversas, diversas fases, né, eu estou bem adiantado, nesse jogo, lá, com aquela personagem feminina, mas, vamos lá, maldito, agora, que, realmente, começa o nosso jogo, agora, que, a porrada, vai estancar, esses personagens, são chatos, pra caramba, né, ó, como vocês podem ver aqui, as trilhas que eu dizia, né, elas estão, enfeitadas, com, com, com as cores, pra diferenciar cada uma delas, aqui, não é diferente, oi, maldito, desgraçado, oi, tá, desgraçado, olha, e aqui, ó, eles não dão mole, não, você bate num, e o outro, vai lá e, e bate em você, que é o que, normalmente, não acontece nesse tipo de jogo, quase que eu caio, puta, morre, morre, quase, olha, olha, a trilha sonora também é muito interessante, né, é uma coisa também, com tambores, meio que vikings, né, mais um cálice, pra, pra nossa coleção, maldito, morre aí, toma, Ah, maneiro, hein? Um peixão daqui se transformou em pernil? Hum. Olha, pessoal, como vocês estão vendo aqui, o jogo tem uma arte muito viking mesmo, né? Aquela coisa antiquada, rústica, como eu já tinha dito. E pra quem gosta do tema viking, pra quem assistiu a série dos vikings e é apaixonada pela série, eu acho que compensa vocês comprarem esse jogo, ele não é tão caro assim. Deve estar aí na faixa dos 20 dólares, mais ou menos. Ou até mais barato. É um joguinho casual. É aquele jogo que você pode jogar até 3 jogadores. Já testei aqui, né? Ele tem multiplayer, né? Como vocês viram lá no menu, ele tem o modo single player, tem o modo multiplayer. E para quem gosta daquela jogatina... Isso aqui tá lembrando esse... Esse negocinho aqui, esse rapazinho aqui, ó. Tá lembrando o que acontece em Golden Axe, ó. Você bate nele, cai... Itens. Muito parecido com aquele... Duendezinho do Golden Axe, né? Morre! Esses ursinhos aqui, né? Parece ser ursos polar. Ursos polares, né? E são chatinhos pra caramba. Principalmente esse que tem lança aqui, ó. De repente ele... De repente ele dá uma de maluco aqui, vem te atacando e sai um life... Enorme. Ó, ó, ó. Quase. Ó, ó. São chatinhos pra cacete. Por isso que eu tento focar neles primeiro. Porque o life que sai do ataque deles é muito maior do que todos os outros. Lá vamos nós para o nosso... Primeiro boss. Shock and all. Que desgraceira. Soltar o especial aqui pra vocês verem como ele funciona. Já matamos eles? Falta aqui. Não! Meu Deus, eu esqueci de pegar a porcaria do baú lá. Nossa, será que eu vou perder algum poder? Caraca, não tem como voltar. Fui atrás da porcaria da moeda. Tinha que ter feito o contrário, né? Aberto o baú primeiro. Para depois estar indo atrás da moedinha. Caraca, que ódio. Bom, aqui eu vou comprar... O life, né? Preciso de um. E nada mais. E nada mais. Aqui, pra usar o life é o... É o bola? Bom, aqui eu tenho a opção, gente De voltar pra casa Ou entrar naquela porta ali Pra enfrentar o boss mesmo, né É mais uma fase Né, então Quando for lá no mapa Nós vamos ver essa fase Dig Site sendo Aberta Sendo feita, né Realizada E aqui, ó No final Dessa fase Teremos o nosso primeiro boss Grandão mesmo Isso se eu chegar lá Sem perder nenhum Continue, né Vamos tentar Olha, esse item aqui Ele desbloqueia Um item Um item muito valioso E você tem que jogar nos personagens Pra fazer com que eles Dêem hit Você não consegue bater nele Né O que você consegue fazer É pegar Utilizá-lo como se fosse um item De jogar Nos inimigos, né Contra eles E eles vão acabar Batendo nisso aqui E com isso Quebrando esse item E aí ele desbloqueia um item Especial pra você Um golpe, né Um novo combo Alguma coisa assim Aqui nós pegamos Uma espécie de Lobo E por conseguinte Mais um ovinho de Páscoa Vamos levar Esse garotão Pra lá Tá demorando a chegar Alguns inimigos aí Pra podermos Fazer com que eles Quebrem Essas estatuetas De peixe aqui Porque lá na frente Vai fazer falta Eu não ter feito Com que eles Quebrem Na Ó Isso Olha lá Eles estão batendo Né Na verdade Eles estão tentando Me bater E com isso Vai tirando Life Também não posso Dar mole Porque senão Daqui a pouco Eu tô sem Life Nenhum Vem Tá Boa Difícil Porque eles São fracos Pra destruir Essa estatueta Mas Não há nada Que eu possa fazer Já já Eu vou utilizar O meu Meu L1 Caraca Carinha chato Eita Sabe Que é a pior De tudo Eu não tenho Especial Gente Morri Ele pede Ali pra retornar A cidade Né Com o X Vou voltar Lá Da cidade Onde eu Tinha Feito Todos os Meus É Todas as Minhas Melhorias Né Só que Dessa vez Com as Moedas Que eu Tenho Com os Itens Que eu Tenho Então Haverá Coisas Que eu Poderei Comprar Itens Que eu Posso Comprar Por Exemplo A Chave Eu Não Posso Comprar Porque No caso Eu preciso De Dez Ovinhos De Páscoa Né Mas Aqui O trevo De quatro Folhas Né Que aumenta Segundo Ele A A sorte Na próxima Viagem Então Vou Estar Comprando Aí E Aqui Não Desbloqueou Novos Itens Aqui Também Não Em Compensação Aqui Eu Tenho Como Aumentar Mais Algum Status E Eu Vou Aumentar Esse Aqui Que Desbloqueou Novo Combo Com Quadrado Quadrado Triângulo Então Quadrado Quadrado Triângulo Tá vendo Então Vamos Dar Uma Caminhada Aqui Não Posso Comprar Nada Uma Pena E Nós Vamos Mais Uma Vez Para Aquela Viagem Lá Voltamos Do Dig Site Lembra Que Eu Falei Para Vocês Quando Entrássemos Naquela Caverninha Já Estaria No Mapa Ela Ou Seja Eu Poderia Ter Direto Ido Direto Para Terceiro Ponto Nós Começamos No Primeiro Estamos No Segundo Poderia Ter Ido Direto Para Terceiro Ponto Que Eu Voltaria Para A Cidade Começaria Da Outra Fase Mas Não Passaria Por Aqui Não Foi Esse O Caso Então Agora Eu Vou Estar Prestando Mais Atenção Para Estar Chegando No Boss Para Vocês Como Vocês Viram Não É Uma Coisa Tão Simples Assim Jogar Esse Jogo Estamos Praticamente Na Segunda Fase E É Difícil Para Cacete Isso Aqui Você Pode Achar Que É A Coisa Mais Fácil Do Mundo Não É Esse Jogo Aqui Eu Confesso Que Ele Me Cansou Um Pouco Volta Aqui Olha Agora Aqui Antes Era Um Lobinho Agora Virou Um Leão Marinho Já Mudou O Personagem Ou Seja Foi Até Bom Eu Ter Morrido Que Aí Vocês Vem Que O Jogo Ele Não É Limitado A Só Um Personagem Né Olha Ali Eu Pude Perceber Que As Pedras Que Estavam Caindo Caíram No Peixinho E Fizeram Bom Dano Tá Então A Gente Vai Tá Prestando Mais Atenção Nisso Pra Quando Cair Agora Vê Se Cair Em Cima Dele Olha Eu Gosto Muito Dessa Temática Viking Sabe É Tá Na Escandinávia É Local Frio Né É Poucas Pessoas Conhecem A Escandinávia Os Países Do Norte Europeu Como Dinamarca Suécia Finlândia Islândia Olha Aqui vocês podem perceber que é diferente tá Jogarmos contra alguma coisa E a coisa ser jogada contra o peixe Não funciona da forma que você quer É quando um item ataca o peixe Que o Life Dele é removido Vamos tentar aqui Fazer com que Batam No meu peixe No meu peixe O golpe dele é muito fraco Então Vou tentar Ele tá levando Isso mais pra frente possível E enfrentar Algum Vilão Em que o dano Seja maior Vamos Isso 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 Bate Isso Vai Desgraçado Sai daí Morre todo mundo Isso Seus desgraçados Seus desgraçados Não E como eu tava dizendo Galera Pra quem não conhece Os países do norte europeu Fica aí a dica Pra poder tá dando uma olhada No google Se você pretende fazer uma viagem O norte europeu Tem os países mais frios De toda a europa Aliás De todo mundo É free Quando faz free Faz free pra caramba Quando faz free Faz free pra caramba E eu tenho uma amiga minha Que viajou pra islândia Foi pra noruega O nome dela é Tamires E ela me disse Uma vez Que Pra quem não tá acostumado O frio é tão grande Que Chega dói O seu corpo E ao mesmo tempo O frio O vento O problema Segundo ela É o vento Que bate no seu corpo E consequentemente É Você gasta muita energia Tentando esquentar O seu corpo Né E aqui não é muito diferente Não Olha Você anda aqui Você vê Blocos de gelo E tudo mais O frio é uma das características Do norte europeu Né Na época dos vikings Se você Chegou a assistir A série dos vikings Repara que Era inverno Quase que sempre Porque por mais que estivesse no verão É O frio Era muito intenso Claro que O verão deles Não é o mesmo Que o nosso Tá pessoal Então Se você for viajar Com certeza Leve bastante roupa Não adianta levar roupa de frio daqui Não funciona Você vai ter que comprar roupas especiais Né Pra evitar o frio Europeu Muita gente sai daqui Com casaco de moletom Sai com Diversos itens De frio Ah eu fui no Paraná Ah eu fui no Rio Grande do Sul E Estou apto Estou apto Para enfrentar o frio Norte europeu Não é assim A sensação é outra Se você é carioca Por exemplo E você tá acostumado com o frio Do Rio de Janeiro E você vai pra Minas Gerais O frio não é a mesma É a mesma coisa Não adianta As pessoas Acham Que é Mas não é Bora Isso Vamos Quebrar isso Tô doido pra ver Que item Que vai desbloquear Aqui Não é possível Que isso seja Tão resistente Não vai desbloquear Nada de bom Pra gente Ai Maldito Maldito Opa Esse é o cara Que eu mais quero evitar Isso Explode Só mais um Não Desgraça Pior se agora Eu não poder carregar mais E não vier mais Nenhum inimigo Pra frente Caraca Vou ficar muito puto Esse patinho Fiquei aqui Vem aqui Começou esses morceguinhos Do inferno Vai 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 Explodir Vai explodir Aí Putz Grilo Só liberou Bastante moeda Né E eu pensando Que ia desbloquear Um item Especial Mas não Olha como vocês Estão vendo aqui Tá demorando A chegar o primeiro Boss Do jogo O boss Principal mesmo Que aqueles dois Aqueles irmãozinhos Que nós encontramos Lá na frente Eles eram Mid-boss Ou seja Eles eram Aquele boss De metade Da fase E não O boss Principal mesmo Mas pelo que eu tô vendo Aqui ó Vai ser um Isso Um cara Um beijo Já ia falar isso Pint Eita Que ódio Que raiva Desgraçado Sai Morri Caraca Não deve voltar dele Né Não vai voltar dele Com certeza Mas vocês viram Né O primeiro Boss Não é simples De matar ele Não adianta Sair batendo Igual Hack and Slash Ou Kill them all Né Vamos ver Aqui o que eu posso Gastar Tem mais um Calice Vou aumentar Agora aqui O hit point Se cada vez Que morrermos Voltarmos Para a cidade Voltamos mais forte Consequentemente É um bom Resultado Até Para alguns Não é o meu Caso Né Vamos de novo Em nossa viagem Espero que voltemos De perto Do boss Né Se for do início Do dig site Vai ser meio Complicado É do início Tanto é que Aparece Até o diabinho Aqui Bom pessoal Eu não vou Andar isso tudo Porque a minha Proposta Era mostrar Para vocês O jogo Tá Então vocês Já conheceram O mid boss Já conheceram O primeiro boss Tá Estamos aqui Na segunda fase Eu vou tentar Voltando Com o novo Gameplay Desse viking squad Mais pra frente Não necessariamente Agora E eu espero Que vocês tenham gostado Do jogo Que é muito Simples E como vocês Podem ver Tem um nível De dificuldade Não é tão Simples assim Né Terminar ele Você vai ficar Tentando É Sair batendo Não é assim Vocês tem que Tomar cuidado Tem que se esquivar De determinados golpes E eu vou Ficando por aqui Tá É Pessoal Compartilhem o vídeo Curtam o vídeo Se você não é inscrito Se inscreva Se puder aí Divulgar para os seus amigos O vídeo Postar na sua timeline Estamos agradecidos Né Eu agradeço muito Se você puder Fazer isso Precisamos De inscritos Né Para servir De estímulos Aqui no nosso canal Para estarmos gravando Novos gameplays Para vocês Tudo bem Então eu sou Pança Louca E vou ficando aqui Com mais um gameplay De Viking Squad Espero que tenham gostado E é isso pessoal Nos vemos Em breve Com mais um gameplay Falou galerinha Do Blag E TV E TV E TV E TV E TV